Olá, eu sou o professor Gustavo, bem-vindos à aula 9 do curso de AutoCAD para Celular. Nesta aula, nós vamos ver alguns comandos importantes que eu mostrei aqui em cima. Comandos unir, espelhar e girar. São três comandos que nós usamos bastante durante nossos desenhos. Então, eu tenho aqui dois retângulos de mesmo tamanho, certinho, só que o de cima aqui, todas as linhas estão unidas. E debaixo aqui, se você verificar, cada linha está separada uma da outra. A de cima eu fiz usando um comando específico, que é o comando retângulo. E essa de baixo eu fiz usando o comando line, ou o comando linha. Como que a gente consegue transformar esse que está com as linhas separadas em um único objeto, igual esse de cima aqui, que é o retângulo? O de baixo eu digo que eu tenho quatro objetos aqui, quatro linhas, que são quatro objetos distintos. Aqui eu tenho um único objeto formado por quatro linhas, mas é um único objeto. Então, quando você une dois objetos, você transforma esses dois objetos em um único objeto. Eu vou mostrar primeiro o comando unir. Vejam aqui, que eu tenho alguns exemplos que eu vou usar com vocês. Eu tenho aqui um objeto, que é um trapézio, que é feito de quatro linhas separadas, que são quatro objetos então. Apesar de ser um trapézio, uma figura geométrica, ela é feita aqui com quatro linhas separadas. Se eu quiser mover, por exemplo, eu tenho que selecionar todas as linhas para mover esse objeto, porque são quatro objetos separados. Como que eu faço então para uni-los? Eu venho primeiro aqui na opção selecionar do menu e vou buscar lá embaixo, nas opções, essa opção unir. Então, eu vou clicar nela e vou selecionar os objetos aqui, clicando em cima deles. Selecione os objetos para união. Se eu selecionar só esses dois, ele vai ficar só esses dois objetos. Vou mostrar para vocês. Enter. Então, quando eu clicar aqui em cima, eu tenho um objeto aqui, unindo as duas linhas, um terceiro e um outro objeto. São três objetos agora. Então, um objeto, dois e três. Vou unir todos agora novamente, selecionar. Vou selecionar esse objeto, que já são as duas linhas unidas, mais esse e mais esse. E vou lá e clicar em unir. Agora, se eu clicar em cima deles, vejam que é um único objeto. Tudo bem? Eu posso fazer a mesma coisa aqui com esse triângulo. Eu vou clicar em selecionar. Tanto faz eu selecionar primeiro o objeto, quanto o comando. Eu vou fazer primeiro selecionando o comando, unir. E agora, eu vou clicar sobre os três objetos, que são as três linhas. E vou dar um Enter aqui do lado. Vejam que ele transformou em um único objeto. Se eu quiser mover, por exemplo. Vejam que ele move. Todo o objeto. Tudo bem? Agora, eu vou para o próximo aqui. Que são duas linhas. Uma. Duas linhas. Eu quero transformar em uma única linha. Selecionar. Agora, eu vou selecionar as linhas primeiro. Para inverter o que eu fiz antes. Vou clicar em unir. Se eu clicar agora aqui em cima. É uma única linha. Uma única linha. Tudo bem? Então, é uma forma de unir dois objetos. Vejam este quarto exemplo aqui que eu estou fazendo para vocês. Aqui, eu tinha um círculo. E eu tinha um retângulo aqui que eu explodi ele. O comando explodir, eu mostrei na aula anterior. Na aula oito. E o comando cortar, eu mostrei em uma outra aula. Que foi a aula seis. Que é um comando de corte. Eu peguei. Eu tinha estes dois objetos. Que eram o círculo e o retângulo. Se cruzando. E eu cortei para transformar nisso daqui. Só que agora, eu tenho três linhas. E mais um pedaço de círculo aqui. Eu quero unir todos. Então, eu vou lá de novo em selecionar. Unir. E vou selecionar os objetos que estão separados. E vou dar um enter. Agora, eu tenho um único objeto aqui. Que é esse objeto desenhado aqui que eu uni. Esse é o comando unir. É bastante simples e bastante útil. Quando você cria um objeto e quer movê-lo de uma única forma. Ou copiá-lo de uma única vez. Para você não ter que ficar fazendo nos vários objetos separados. Tá bom? O próximo comando é o espelhar. Eu quero pegar esse primeiro objeto aqui. E quero espelhar ele. O que é espelhar? Imagina que você vai colocar um espelho ao lado desse objeto. Para refleti-lo. Então, vamos lá. Eu venho aqui. Em selecionar. Vou selecionar o objeto. E vou lá no comando espelhar. Que está aqui. Do lado do unir. Vou clicar em espelhar. Aí ele pede lá. Especificar o primeiro ponto da linha de espelhamento. Eu vou colocar aqui. E vou tocar. A linha de espelhamento seria aonde eu vou colocar o meu espelho. Se eu colocar aqui. Vejam que ele está espelhando do lado direito. Se eu colocar aqui. Ele está espelhando para cima. Se eu colocar aqui. Olha como ele espelha. Então, em cada lugar que eu colocar. Ele vai espelhar de um jeito. Eu vou colocar bem aqui. E vou dar um enter. O segundo ponto. Ele está perguntando assim. Excluir o objeto de origem. Que é o objeto lá que eu estou espelhando. Eu vou colocar não. Para vocês verem como ficou. Vejam que tem uma linha. Aqui no meio. Que funciona como um espelho. Transformando o objeto da esquerda. Refletido. A direita. Como eu mostrei. Eu posso vir. Dependendo de onde eu colocar a linha de espelhamento. Fazer o espelhamento para cima. Para baixo. Por exemplo. Eu vou pegar aqui. Vou selecionar esse objeto de novo. Vou lá em. Espelhar. E vou colocar. Aqui por exemplo. E vou colocar. Desta forma por exemplo. Se eu colocar aqui. Excluir o objeto de origem. Sim. Ele ainda exclui aquele. Que eu tinha feito. Vou voltar aqui em cima. Clicar para voltar. Voltou ao que era antes. Tudo bem? Eu vou espelhar agora. Esse segundo. Objeto para treinar com vocês. Selecionei ele. Espelhar. Não quero apagar. Dependendo da distância. Vou voltar. Vou apagar aquilo lá. Para vocês verem uma coisa. Dependendo de onde eu colocar o espelho. Vai ser a distância que ele vai fazer. Selecionar. Vou selecionar o objeto. E vou vir aqui em espelhar. Se eu colocar a linha do espelho aqui. Olha onde ficou o outro objeto. Ele vai empurrar lá para longe. Então a distância da linha de espelhamento. O espelhamento é o centro da distância entre os dois objetos. O objeto inicial e o espelhado. Tá bom? Então tem que tomar cuidado na hora de fazer esse espelhamento. Eu vou agora selecionar todos aqui. E fazer o espelhamento de uma vez só. Para vocês verem que eu posso. Vou dar um ESC aqui. E vou selecionar. Espelhar. Seleciona objetos. Vou selecionar esse primeiro. Esse segundo. E esse terceiro. E vou colocar aqui. Seleciona objetos. Enter. Vou colocar aqui. E aqui. Apagar os objetos. Excluir os objetos de origem. Não. Prontinho. Tenho todos espelhados. Vou fazer a mesma coisa aqui. Mais uma vez. Para treinar bem. Vou selecionar todos os objetos. E vamos imaginar que eu quero. Espelhar agora desse lado. E quero apagar os objetos de origem. Ele espelhou aqueles objetos. E apagou eles. Tá bom? Vou voltar aqui. E vamos para a última parte. Que é o comando girar. Então eu vou usar esses próprios objetos aqui. Para facilitar. Eu vou copiá-los primeiro. Selecionar. Para quem não viu a aula de copiar. Onde eu ensinei como copiar. Selecionei objetos. Copiar. Vou clicar em um ponto qualquer. E vou trazer aqui para o lado. Ui. Tá meio longe. Deixa eu ver se eu consigo. Beleza. Vou dar essa distância aqui. Tá bom. Vou mover esse objeto para o lado. Para ficar bonitinho. Vamos agora ao comando girar. Eu venho aqui selecionar. Venho ao comando girar. E pede para selecionar o objeto. Eu vou selecionar. Esse objeto. Tem mais objeto para girar? Não. Eu vou dar um enter. Especifique ponto base. Eu vou colocar aqui como ponto base. Por exemplo. E vou dar um enter. E agora eu posso girar aleatoriamente um valor qualquer. Ou eu quero girar. Vamos pensar aqui. Vamos colocar um grau de referência aqui. Especificar o ângulo. Vou por 195, por exemplo. Vou dar um enter. Ele girou. De 195 graus. Como ponto base. Aquele ponto que nós marcamos. Vou voltar aqui. Vamos fazer de novo. Selecionar. Selecionei o objeto. Girar. Ponto base. Vou colocar aqui novamente. E agora ele pega de cópia. Ou referência. Vou dar cópia. E agora eu vou colocar novamente lá os 195 graus. E dar um enter. Qual a diferença? Ele fez uma cópia do objeto e girou ele o ângulo que eu coloquei. Tudo bem? É uma forma aí também de se fazer o comando girar. Ele te dá essa opção aqui no AutoCAD. Apagar. Vou agora usar uma outra referência. Cadê? Girar. Vou usar aqui no centro de referência. E agora eu vou girar 45 graus, por exemplo. Olha. Consegui girar de 45 graus. Tudo bem? Eu vou fazer os outros aqui também. Selecionar. Vou colocar girar. Vou usar aqui como ponto base. E vou girar, por exemplo. Menos 30 graus. Ele gira no sentido horário quando eu coloco negativo. Quando eu coloco positivo, ele gira no sentido anti-horário. Tudo bem? Então tem essa diferença. Eu vou mostrar aqui para vocês novamente. Selecionar. Selecionei o objeto. Girar. Vou usar como ponto base o centro aqui. Se eu usar positivo é aqui. E se eu usar negativo é para cá. Se eu girar 30 graus. Vou fazer uma cópia. E vou girar 30 graus. Vejam como ficou. Esse aqui é o que eu fiz o giro. Agora eu vou girar. Menos 30. Girar. Ponto base. Vou colocar o centro também. E agora eu vou colocar menos 30 agora. E vou dar um enter. Vejam que ele girou no outro sentido que foi esse daqui. Tudo bem? Então tem o mais ou menos aí para você girar. Por último eu vou girar esse daqui. Selecionar. Vejam que tanto faz eu selecionar o objeto ou selecionar o comando. Girar. Vou pegar o objeto. Se não fosse um único objeto eu teria que selecionar todos os objetos que compõem esse desenho. Se ainda tivessem as linhas e o círculo separado. Vou usar aqui. Dar um enter. Vou usar como ponto base aqui por exemplo. E olha eu posso tanto vir aqui com o mouse. Vou usar aqui como... Não vou dar o ângulo. Eu posso ir fazendo assim. Girei. 303. 90 graus. 180. 270. Então eu vou deixar aqui os 90. Opa. Não deu certo. Vou dar um retornar aqui. Vou fazer de novo. Selecionar. Girar. Ponto base. O centro. E vou querer fazer 90 graus. É que ele está com esse 330. Ele girou 330. 90. Enter. Vejam que agora ele girou 90 graus. Beleza pessoal? Então. Essas daqui. São as formas de usar o comando girar. Eu vou deixar para vocês como exercício. Em toda aula eu faço isso. Vocês vão repetir os processos que eu fiz aqui para os três comandos. Unir, espelhar e girar. Para esses objetos que eu desenhei aqui. Aqui na descrição do exercício 1 está. Faça um desenho parecido com esse mostrado. Sem se preocupar com medidas. Então vocês vão fazer aqui um objeto igual a esse. Que tem quatro linhas aqui assim. E mais essa daqui. Essa quinta linha. E eu quero que vocês. Unam. Depois espelhem. E depois girem. Tudo bem? Mas façam de forma separada. Façam o comando unir. Copiem esse objeto três vezes. E façam igual eu fiz aqui. Aqui eu tinha um. Eu fiz a união deles. Depois eu fiz o espelhamento. E depois eu fiz. Girando ele. Então eu quero que vocês façam da mesma forma que eu fiz aqui. Vão ter três desenhos de cada um. Ele unido. Ele espelhado. Para qualquer lado. E ele dando um giro nele. Tá bom? Desse desenho. O exercício dois é igual. Mas para esse desenho aqui. Que são três linhas. No formato aí de um. Não sei o que é isso. De um balde. Sei lá. Esse terceiro desenho eu fiz assim. E esse quarto desenho eu fiz assim. Esse aqui é um arco. Mais duas linhas. Para vocês unirem. Espelharem. E girarem. Aqui era um círculo. Que eu cortei. E aqui são. Mais três linhas. Então procurem fazer dessa forma aqui. Parecido com esses que eu fiz. Esses quatro exercícios. Para vocês treinarem. Os comandos que eu passei para vocês. Nessa aula aqui. Tá bom? Essa é a aula nove. Na próxima aula nós vamos ver o comando. Os comandos medir. Dimensionar. E cotar. Então é isso. Se você gostou deixa seu like. Considere aí se inscrever no canal. E ativar o sininho para não perder todas essas aulas. Tem muito mais conteúdos sobre AutoCAD, sobre Word, Excel. E outros aplicativos aí que vocês podem usar. Tá bom? Se você gostou também. Compartilhe com alguém que você acha que pode estar utilizando essas aulas. Tá bom? E qualquer dúvida ou qualquer sugestão. Coloca aí nas mensagens. Que eu vou gostar de estar lendo as mensagens de vocês. Tá bom? Agradeço a participação de todos. E espero vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.